Olá, muito boa noite! Está começando mais um TVU Notícias ao vivo com as principais informações do nosso estado para você ficar bem informado. Confira agora os destaques de hoje, terça-feira, dia 17 de setembro. Draga que seria utilizada na engorda da Praia de Ponta Negra atraga no Porto de Natal. Governo do RN lança novo plano de safra da agricultura familiar. Natal e Parnamirim registram maior número de denúncias com relação à propaganda eleitoral irregular. Promoção da Semana do Cinema segue até amanhã. Confira mais um episódio da série O Que o Povo Espera do Próximo Prefeito de Natal. E também uma entrevista com os organizadores do Festival Casa Tomada, que acontece essa semana no Teatro Alberto Maranhão. Agora são 18h30, o TVU Notícias está no ar. A Prefeitura do Natal aguarda uma nova avaliação da Fundação Norte Rio Grandense de Pesquisa e Cultura, a FUNPEC, para decidir quais devem ser os próximos passos sobre a engorda da Praia de Ponta Negra, segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo. A obra está paralisada desde o dia 3 de setembro por recomendação da FUNPEC para análise do material retirado da jazida de areia. No último dia 9 de setembro, a Prefeitura do Natal confirmou que a jazida era diferente do esperado e que é preciso encontrar outra fonte de material para a engorda. Por enquanto, a draga que seria utilizada para retirar a areia da jazida está atracada no porto de Natal. Segundo a DTA Engenharia, a empresa vencedora da licitação da obra, o valor da diária para a operação de uma draga com o mesmo porte da que está em Natal, para a engorda da Praia de Ponta Negra, é de R$ 500 mil. E agora nós vamos falar sobre a Semana do Cinema, que oferece ao público ingressos com valores acessíveis a R$ 12 mil. A nossa repórter Sara Maria esteve em um dos cinemas aqui de Natal e nos traz mais informações. Isso mesmo, a Semana Nacional do Cinema começou quinta-feira passada, dia 12 de setembro e já encerra amanhã. Para falar sobre a Semana do Cinema e também para você de casa poder aproveitar o último dia, eu estou aqui com a analista de marketing do Praia Shopping, Cíntia Macedo. Cíntia, como surgiu a Semana do Cinema e qual o objetivo? Bom, a Semana do Cinema surgiu por uma iniciativa das principais redes de cinema do país, né? Com o objetivo de popularizar o cinema e torná-lo acessível a todas as pessoas. Então, eles colocam aquele preço bem especial para que todas as pessoas venham assistir aquele filme que tanto deseja. Falando de preço, qual era o valor e como funcionou essa programação durante essa semana? Era filmes que já estavam em cartaz? Filmes que já estavam em cartaz, então não saiu nada, ah, vamos tirar esse filme. Não, todos os filmes que estão em cartaz estão a um valor de R$ 12,00, qualquer sessão, qualquer horário. Então, até amanhã, R$ 12,00, o preço bastante convidativo. E aproveitando, como que você viu a adesão do público nessa semana? Foi muito bom, aquele filme que as pessoas, ah, não sei se eu vou assistir, estão assistindo agora, estão aproveitando para assistir todos os dias, tem gente que vem todos os dias assistir um filme e, além disso, a gente está com um combo promocional, né, um valor de R$ 13,00. Então, pipoca médio com refrigerante médio, R$ 13,00, a melhor pipoca do mundo está aqui no Movecom. Perfeito. E, Cíntia, para finalizar, gostaria que você deixasse uma mensagem para o público que ainda dá tempo, né, de vir até amanhã. Ainda dá tempo, temos hoje e amanhã. Então, venham, aproveitem e divirtam-se. Confirmar só o horário para o público? Então, as sessões, todas as sessões, da tarde e noite até amanhã, ao valor de R$ 12,00 e combo promocional, R$ 13,00. Perfeito. Cíntia, muito obrigada. É só verificar no site do Praia Shopping, Movecom, e volto com você aí no estúdio. Fica aí o convite para você ir para o cinema, hein? E o novo plano da agricultura familiar para 2024 e 2025 foi lançado no Rio Grande do Norte, na manhã da última segunda-feira, no mercado da agricultura familiar, em Natal. A repórter Helena Mende tem os detalhes. Durante o evento, foi anunciado o investimento de R$ 700 milhões para o RN, valor que representa um aumento de 49% com relação ao plano anterior. O momento contou com a presença da governadora Fátima Bezerra, de agricultores e agricultoras familiares de todo o Estado, cooperativas, parlamentares e representantes das organizações ligadas à agricultura familiar e instituições financeiras. O Plano Safra é um conjunto de medidas do governo federal para fortalecer a agricultura familiar, sendo uma das principais políticas do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar para reforçar a produção de alimentos saudáveis em todo o Brasil, por meio de acesso ao crédito para investimento e custeio. Para todo o Brasil, o novo Plano Safra prevê um investimento total de R$ 85,7 bilhões em ações, onde a maior parte será destinada ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, com diversas modalidades de acesso ao crédito. O Rio Grande do Norte tem 50.680 estabelecimentos rurais, caracterizados como familiar. De acordo com o Consenso Agrário do IBGE 2017, havia naquele ano 145 mil pessoas ocupadas nessas propriedades. Esse número subiu para 400 mil pessoas, conforme estimativa da Federação dos Trabalhadores Rurais e Agricultores e Agricultoras Familiares. Natal e Parnamirim registrarão o maior número de denúncias com relação à propaganda eleitoral irregular. Os detalhes você confere agora no Giro TVU Notícias Mais. Natal e Parnamirim foram os municípios do Rio Grande do Norte com o maior número de registro de denúncias com relação à propaganda eleitoral irregular. Além deles, outras cidades do Estado contabilizaram denúncias pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. A maioria das denúncias registradas até o momento foram contra candidatos ao cargo de vereador em um total de 297 denúncias, mas também a registros contra candidatos a prefeito, 242. Partidos, federações e coligações, 274. E contra vice-prefeitos, sete registros. Através do aplicativo Pardal do Tribunal Superior Eleitoral, que está disponível para download nas lojas de dispositivos móveis, no Google Play ou App Store, é possível denunciar propaganda eleitoral irregular na internet. O governo do Estado do Rio Grande do Norte publicou o edital de um processo seletivo para a contratação temporária de professores de educação profissional para os institutos estaduais de educação profissional, tecnologia e inovação, o IERN. As áreas de maior demanda estão informática, administração, sistemas de energia renovável e segurança do trabalho. A seleção será baseada na análise de títulos e da experiência profissional dos candidatos, sendo a formação acadêmica um dos principais critérios de pontuação. Segundo o texto publicado, não há um número fixo de vagas, uma vez que as contratações serão realizadas conforme a necessidade da rede. A seleção tem validade de um ano, podendo ser prorrogar por igual período. Para participar, os interessados deverão acessar o portal do CIGEDUC e preencher o formulário, que estará disponível a partir da abertura das inscrições, na sexta-feira, dia 19, até o seu encerramento, no próximo dia 26 de setembro. Dados do Censo Demográfico 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE, revelaram uma realidade preocupante sobre o déficit habitacional no Rio Grande do Norte. Segundo a pesquisa, 3.050 pessoas vivem em domicílios improvisados no Estado, enfrentando condições de moradia precárias e muitas vezes insalubres. Esse cenário inclui desde tendas de lona e barracas improvisadas até ocupações em estruturas degradadas e inacabadas, muitas vezes em risco de desabamento ou sem acesso a serviços básicos. Os números do Censo detalham que 1.294 dessas pessoas, ou 42,4% do total, residem em tendas ou barracas de materiais como lona, plástico ou tecido. Outros 780 moradores, ou 25,6% da população que vive em moradias improvisadas, estão abrigados dentro de estabelecimentos comerciais ou industriais em funcionamento, enquanto 17%, 519 pessoas, ocupam edifícios não residenciais degradados ou inacabados. E chegou o momento de falar sobre eleições 2024. Nós vamos dar continuidade à série de reportagens sobre o que o povo espera do próximo prefeito de Natal. A nossa repórter Sara Maria esteve na Zona Oeste de Natal e conversou com o povo para saber. Confira! Zona Oeste de Natal. Eu estou em um local onde o povo luta para manter vivas as tradições culturais, apesar da falta de investimentos. Mas não é só sobre cultura que o povo reclama, mas também de infraestrutura. Você já sabe. Eu estou em Felipe Camarão e vamos saber o que o povo espera do próximo prefeito de Natal. Melhoras, né? Tem muitas coisas aqui desorganizadas. A gente foi reclamando desorganizado, a gente foi de saúde e tudo, né? Aí fica assim, né? Fazer melhor, hein? Porque tem muitas coisas aí que estão bagunçadas. A saúde está lá e cá. Continua o trabalho que eu atual venho fazendo nas vias públicas, né? E nos outros quesitos melhora muito mais, né? Com certeza uma melhor gestão ainda mais na parte dos ônibus, sinceramente. Porque pegar ônibus, sinceramente a algum prazo, não importa o horário que você pega, você sempre vai pegar ele lotado. Isso e na área da saúde, sinceramente. Conseguir ampliar ainda mais a flota de SAMUZ, ainda mais para áreas mais assim, como aqui, que é... Sempre demora aqui. Já tive muitos casos de pessoas de áreas próximas que morreram, porque a SAMUZ demora uma hora, uma hora e meia para chegar. É um negócio muito tenso, sinceramente. Que melhore, né? Nossa cidade, né? Que melhore mais as escolas, que melhore os postos de saúde, os atendimentos, nas UPA, né? Que melhore segurança, que seja bem melhor, né? Para o nosso futuro, né? Que a nossa cidade é uma cidade bonita, é uma cidade turista e precisa muito de melhoria, né? Muita buraqueira na rua, né? Que haja mais iluminação pública, que tampa os buracos, não é isso? Vamos conferir agora a agenda dos candidatos à Prefeitura do Natal para esta terça-feira. Carlos Eduardo, do PSD, abriu a agenda com um bandeiraço na Avenida Felizar do Moura. Às nove horas, participou do Fórum Sistema Fierne e, às três da tarde, promoveu um bandeiraço na Avenida Neval do Rocha. Heró Bezerra, do PRTB, começou o dia promovendo uma visita no bairro Nordeste. Às três da tarde, realizou uma panfletagem no bairro Bom Pastor e, às seis e meia, visitou o bairro das Quintas, na Zona Leste de Natal. Nando Poeta, do PSTU, às seis horas da manhã, realizou uma panfletagem nas proximidades do Hospital dos Pescadores. Às três da tarde, mais uma panfletagem, dessa vez, na Cidade Alta. E, às seis e quarenta e cinco, concedeu uma entrevista à Band RN. Natália Bonavides, do PT, abriu agenda às nove e meia da manhã, participando do Fórum Sistema Fierne. Às duas da tarde, concedeu uma entrevista ao Diário do RN. Às quatro horas, esteve presente na abertura do Seminário dos Aposentados do Sinti. Às seis e trinta da noite, participou das atividades do candidato Lucas Fagundes. E, às oito horas, encerra a agenda com uma plenária setorial de cultura do PT. Paulinho Freire, do União Brasil, participou às nove da manhã do Fórum Sistema Fierne. Às quatro da tarde, promoveu uma caminhada na Zona Norte. Já às sete da noite, participa da sabatina do Semed. E, às oito horas, se reúne com apoiadores no bairro das Quintas e, às nove horas, no bairro Potengi. Rafael Mota, do Avante, às sete e trinta, participou da sabatina na Jovem Pan Natal. Às duas da tarde, realizou uma reunião interna. E, às seis horas da noite, concedeu uma entrevista à Rádio 96 FM. A Rádio Universitária 88.9 FM, vinculada à Superintendência de Comunicação da UFRN, abriu chamada pública para a seleção de programas da Rádio Independente. Nós vamos saber mais detalhes agora na reportagem de Helena Mendes. Com o objetivo de dar espaço a produções radiofônicas do Rio Grande do Norte e promover a democratização de sua programação, a Rádio Universitária da UFRN irá selecionar programas para integrar a grade da emissora. Sebastião Faustino, Superintendente de Comunicação, ressalta os principais critérios para participar. Se você tem, naquele seu objeto, naquele seu projeto, você tem participação de pesquisa, de extensão, arte, cultura que é desenvolvida na universidade, aí você vai ter uma pontuação melhor, digamos assim, que aí vai pontuar, claro, porque tem que privilegiar também a produção da própria universidade, mas é aberto a toda a chamada pública, é aberta a toda a sociedade e aí a gente vai ver a qualidade desse produto, tem que estar também com a qualidade dentro dos critérios que a gente estabelece para a emissora de rádio, especialmente a emissora pública, tem que ter, lógico, os critérios de elegibilidade, que não pode ter nada que contrarie a legislação, as questões éticas, morais, do ponto de vista do respeito à diversidade, nesse sentido, tá? Então, isso são os critérios básicos que a gente vai adotar. Além de ser relacionado à tecnologia, inovação, cultura, arte, e isso especialmente do Rio Grande do Norte, quando se trata de cultura, se trata das artes como um todo, aí a gente tem que dar prioridade àquilo que é produzido aqui no Rio Grande do Norte. A Rádio Universitária está aberta para receber diversos estilos de materiais em áudio que podem ir para a veiculação logo após a aprovação pela banca, como explica a Luciana Silvano, coordenadora de produção e de programação da Rádio Universitária. A gente recebe propostas tanto de podcasts como de programas especiais, documentário, e o programa pode ser de veiculação única ou pode ser uma série de programas com até 12 episódios. E aí o tempo também é definido pelo produtor, desde pílulas de 1 a 5 minutos, quanto programas de até meia hora, 40 minutos, isso vai da escolha do produtor. O prazo para inscrição iniciou no dia 23 de agosto e as inscrições vão até o dia 14 de novembro. Há chamada de fluxo contínuo que significa que novas propostas serão recebidas ao longo dos meses que o período de inscrição estiver em vigência. Vale ressaltar a importância dos participantes acessarem o edital para conferir as datas e as regras. É importante também que se inscrevam pelo formulário de inscrição enviando material piloto para avaliação técnica e artística. A gente pede que todo mundo que tenha seu trabalho em áudio, que tenha seu podcast, seu documentário que mande aqui para a gente para a Rádio Universitária que a gente vai receber e veicular com muito prazer. Quem quiser mais informação sobre o edital, ficha de inscrição, é só entrar no nosso Instagram arroba Rádio Universitária Natal e lá na nossa bio vai ter o link com todas as informações. O Festival Casa Tomada inicia nessa semana a programação da nona edição no Teatro Alberto Maranhão em Natal, reunindo o Dança, Teatro, Performance e Cinema. O festival oferece uma programação diversificada ao público e o repórter Diego Salles está ao vivo e traz mais informações para a gente. Boa noite, Diego. Boa noite, Samara. Boa noite para você que acompanha o TVU Notícias. É isso mesmo, o Festival Casa Tomada começa amanhã e para falar um pouco sobre esse festival que conta com uma vasta programação eu vou conversar com Cecília Oliveira que faz parte da organização do festival. Boa noite, Cecília. Seja muito bem-vinda ao TVU Notícias. Cecília, a nona edição do festival com o tema Práticas Plurais e Hibridismos. Você poderia falar um pouco mais sobre esse tema? Com certeza. Primeiramente, é uma alegria estar aqui falando sobre o Festival Casa Tomada que retorna depois de um hiato de três anos. A gente está trazendo aí como você bem falou uma programação diversa com esse tema que fala sobre as práticas plurais e os hibridismos. O que é que quer dizer isso? A gente está trazendo como foco os corpos que são marginalizados. Então, todos os trabalhos que foram selecionados para compor essa programação trazem esse olhar sensível misturando linguagens. A gente vai ter dança, vai ter teatro, vai ter cinema, vai ter performance. Tudo para abordar esse tema com muita sensibilidade. Como você bem falou ali no final, a programação é vasta, né? Então, o que o público pode esperar dentro da programação? Olha, a gente tem workshop, a gente tem palestras, a gente tem bate-papo com os artistas, a gente tem mostra cinematográfica, mostra cênica, mostra de processos. Então, a programação, ela é realmente bem extensa, mas todas as informações estão centralizadas no site do Coletivo Sida, que é o realizador desse festival, junto com a Casa Tomada Ambiente de Arte. Então, vocês acessam o nosso site, tem todas as informações, todos os horários direitinhos e é tudo gratuito. Em relação a essa programação vasta, alguma dessa programação precisa de inscrição prévia? Como funciona? A gente pede que isso chegue pelo menos uma hora antes ou da atividade formativa ou dos espetáculos para fazer ou a inscrição para a atividade formativa ou para fazer a retirada do ingresso. A gente quer facilitar o acesso de todo mundo a essa programação que está linda de morrer. O festival, ele teve um intervalo de três anos, vocês passaram por alguma dificuldade? Como que foi isso? Isso, a última edição que a gente fez foi na pandemia, a gente conseguiu fazer o formato online e agora através da Lei Paulo Gustavo que vem aí para incentivar a arte, a gente conseguiu esse financiamento e estamos aí retomando com a programação que tem artistas do México, da Argentina, do Reino Unido, de São Paulo, de Juiz de Fora e claro, de Natal. Muito obrigado pelas informações, Cecília. Fica aí o convite para você, volto com você no estúdio, Samara. Muito obrigada, Diego. E o TV Notícias vai ficando por aqui e você pode participar enviando sugestão de pauta ou denúncias para o nosso WhatsApp ou e-mail que aparece aí na sua tela. Fique agora com as notícias nacionais. Boa noite para você e até amanhã. E aí 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 E aí